Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fluminense, tudo bem? Bom, eu espero que sim, apesar de tudo, apesar da eliminação do Flusão da Copa Libertadores de América e também pela maneira como isso aconteceu, foi um tanto quanto chocante, foi inesperado de certa maneira para muita gente eu contudo imaginava que seria realmente muito difícil porque se tratava do tricampeão da Libertadores uma equipe que, como eu sempre falei, nunca precisou estar bem para complicar muito para os demais clubes de outros países da América do Sul inclusive brasileiros, o Olímpia foi aquela equipe que conseguiu eliminar o São Caetano conseguiu o título das Libertadores contra o São Caetano, depois de perder em casa por 1x0 começar o jogo no Paquembu em São Paulo, perdendo por 1x0, terminar o primeiro tempo perdendo por 1x0 quando todos os dirigentes principais tinham renunciado, não acreditando que o time conseguiria o título os jogadores estavam no Paquembu achando que o presidente, vice-presidente, diretor de futebol, estavam assistindo o jogo eles ficam sabendo no vestiário que esses caras tinham renunciado um dia antes e sequer tinham viajado para o Brasil havia jogadores com 6 meses de salário atrasado havia 2 jogadores com 9 meses de salário atrasado aquele Olímpia conseguiu o título contra a excelente equipe do São Caetano naquela ocasião o Olímpia nunca precisou estar muito bem para conseguir ter sucesso este é um ponto o Olímpia é uma dessas equipes que, para o bem ou para o mal uma das poucas na minha opinião que consegue usar muito bem a sua tradição a sua força da camisa a sua torcida e assim por diante poucas equipes hoje usam isso bem e acho que é um elemento que está perdendo força no futebol mas no caso do Olímpia, isto é uma exceção e volto a dizer aquele jogo do Olímpia, o que o Abel falou bola aérea, não sei como se isso também não fizesse parte do jogo bola aérea e tal, não sei o que aquele jogo que apareceu realmente muito limitado em vários aspectos, é de fato limitado aquilo é o Olímpia e daquele jeito, a equipe consegue muito sucesso na história da Libertadores caberia ao técnico brasileiro, no caso, ter o entendimento disso e jamais dar tanto campo para a equipe paraguaia como o Fluminense fez notadamente no segundo tempo algumas alterações também deram a entender, por exemplo, que que o jogo estava muito mais fácil do que estava, na verdade o jogo estava se configurando como um jogo complicado pouco a pouco a gente via isso dentro de campo não era para retirar, por exemplo, o German Khan daquela partida sobretudo colocar um garoto aí que acha que joga muito mais do que joga e não joga o Gabriel Teixeira não joga talvez não joga 30% do que ele pensa que joga e esse é um problema porque Xerém realmente produz muitos jogadores interessantes mas eu acho o Gabriel Teixeira, por exemplo é um jogador que acha que joga muito mais do que joga aquele que andou fazendo gestos para a torcida quando andou fazendo um golzinho aí aquele que andou perdendo gols decisivos não somente nessa partida, mas em outras também o Fluminense foi eliminado também porque individualmente muitos jogadores deixaram a desejar o seu Nino, que anda bem, foi muito mal muito mal mesmo, na partida, muito mal o Gabriel Teixeira nem se fala outros jogadores também o Fábio, para mim o Fábio é um jogador que enfim, ele até fez algumas defesas na partida mas as defesas que a torcida do Fluminense esperava que o Fábio fizesse eram nos pênaltis porque ele também foi contratado como uma referência de goleiro que pega pênalti, não pegou nenhum enquanto Oveiras foi lá e pegou dois e não foi qualquer pênalti que Oveiras pegou aquela cobrança, por exemplo, do William Bigode foi uma cobrança realmente muito boa a meia altura, forte, e ele foi buscar ali foi mérito total do goleiro do goleiro do Olimpia e o Fábio o Fábio falhou no gol no jogo da ida que era em tese para ser 3x0 para o Fluminense mas o Fábio ajudou a que fosse 3x1 e muitos outros ali também falharam individualmente a equipe foi muito mal e o Abel Ferreira também foi muito mal a ideia de jogo do Abel ela tem servido muito em vários momentos diante de alguns adversários tem servido não serviu diante, por exemplo de um adversário mais tradicional e mais forte se era assim se era dessa forma talvez o Abel não sirva para o Fluminense vamos combinar porque diante do grande adversário no adversário forte o Fluminense refugou e toda aquela luta para conseguir chegar a Libertadores no campeonato passado foi por água abaixo foi por água abaixo e a gente lembra como o Fluminense poderia perfeitamente ter conseguido ir diretamente a Libertadores o Fluminense não podia ficar atrás, por exemplo, de Fortaleza não tem cabimento no negócio desse Atlético Paranaense Fortaleza não dá agora quem foi o grande culpado na verdade pelo Fluminense ter feito aquela campanha e não chegar a Libertadores quem foi o grande culpado? evidentemente que é o presidente do Fluminense o Bittencourt é o grande presidente é o grande presidente do Fluminense na verdade na cabeça dele é o grande presidente para mim era mais um mais um que vai passar e poucas pessoas vão lembrar dele no futuro ele acha que ele entende muito o futebol entende nada nada só faz besteira na verdade é que contrata geralmente os piores técnicos possíveis é aquele dirigente que não olha por exemplo a possibilidade de buscar um técnico estrangeiro não olhou nunca para isso seja na Europa seja e não somente em Portugal lá na Europa tem Espanha também tem outros mercados legais tem Itália seja aqui na América do Sul por que não buscar um técnico estrangeiro? só que o Bittencourt ele sempre vai para a bola de segurança e o Abel foi uma bola de segurança o Abel já teve ali um trabalho interessante em alguns momentos no Fluminense muitos torcedores gostam dele também mas o Abel hoje é um técnico que está minimizando demais minimizando muito o jogo das suas equipes cada vez jogando mais para uma bola fechando muito e deixando com que as individualidades acabem resolvendo esse é o jogo do Abel Ferreira a gente tem visto que isso está funcionando no Fluminense porque a defesa é realmente muito boa e o Fluminense tem muitos bons valores individuais isso ajuda demais a equipe por exemplo a resolver jogos mas quando a equipe precisar de uma grande variação de jogo uma grande mudança tática dificilmente isso vai acontecer porque o Abel já não está mais nesse momento olhar dele para o futebol está parado talvez em 10 anos atrás isso não é culpa necessariamente do Abel aliás eu acho que o Abel tem um pouquinho de culpa aí porque também deveria colocar um pouco a mão quando vocês falaram está na hora por exemplo de eu parar de ser treinador de futebol agora cabe sobretudo ao clube ao dirigente de um clube olhar para o Abel e entender que o Abel já foi importante para o futebol brasileiro mas nesse momento não é mais entende? mesmo que ele não tenha sido necessariamente o grande culpado ele foi um doce por essa eliminação e acho que inclusive se a gente olhar para a equipe talvez alguns jogadores individualmente foram muito mais culpados do que o Abel Braga eu sempre faço essa confusão peço desculpas a vocês então a situação é realmente muito complicada para o Fluminense agora vamos falar também das possibilidades do Fluminense também em relação ao futuro e a competição importante que vem pela frente aí antes disso a super americana inclusive vamos falar das chances do Fluminense antes disso eu queria pedir a sua autorização para fazer um parêntese e falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xbet que é uma casa de aposta mundialmente conhecida tira lá na Europa como a mais respeitável do mundo respeita muito você como consumidor entrega sem burocracia os lucros os seus ganhos ali nas apostas e a minha pergunta para você é justamente essa se você gosta de fazer uma aposta esportiva por que não mudar de casa de aposta por que não pensar em uma casa diferente a 1xbet é essa casa diferente e ela vai te tratar com muito carinho ela está chegando forte nas competições nacionais ela patrocina o campeonato carioca você vai encontrar por exemplo muitas promoções nessas competições patrocinadas pela 1xbet está chegando forte no Brasil vai patrocinar a Série D Série C do futebol brasileiro patrocina a Copa do Brasil também outros campeonatos pelo Brasil e tem sempre aqueles jogos muito interessantes que eu dou umas dicas e o pessoal está ganhando dinheiro com umas dicas que eu dou aqui hoje por exemplo a gente vai ter a 16h30 é um jogo entre Borum e Borussia Mohengaradbar lá na Alemanha é um jogo por exemplo para mim que deve sair pelo menos dois gols aposta segura é dois gols nessa partida Borum e Borussia Mohengaradbar o jogo vai ser 16h30 meia hora depois La Liga vai ter Atlético de Bilbao que precisa muito de uma vitória vai jogar nos seus domínios contra a boa equipe do Getafe mas o Atlético deve vencer essa partida aposta segura meus amigos empate ou vitória do Atlético na minha opinião no mesmo horário o Wolverhampton vai encarar o Leeds United vai receber o Leeds e para mim é vitória ou empate do Wolves nessa partida essas são as três dicas que eu dou para você apostar dicas seguras na verdade esse do Wolves e Leeds também eu acho que se você colocar por exemplo um gol no primeiro tempo eu acho que é uma aposta segura também que deve sair um gol no primeiro tempo nessa partida tá bom meus amigos então olha só se você não é cadastrado use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para você ir lá na casa e aí se cadastrar mas tem que ser nesse link e tem um código aí promocional chamado 1xJosa que a partir dele você vai dobrar o valor do seu primeiro depósito eu tenho 100 vai virar 200 eu tenho 800 reais vai virar 1.600 eu tenho 700 vai virar 1.400 se você usar o código promocional 1xJosa tá bom meus amigos é até importante que também você vai dar uma força aqui para o meu canal tá bom fechando parênteses agora e voltando a falar do Fluminense esse Fluminense que sai da Libertadores muito machucado vai receber de certa forma aí de presente para muita gente para alguns presidentes de grego a sul-americana do jeito que o Fluminense estava jogando tampouco dá para acreditar que avançaria muito no Libertadores é claro que o torcedor sempre tem a esperança de que isso vai acontecer e estava torcendo para que isso acontecesse mas era difícil agora a questão que se coloca é a sul-americana vai ser fácil? não não vai não vai ser fácil a sul-americana tem competições tem equipes realmente muito fortes tem as tais equipes encrencas que são muitas na verdade muitas equipes são bastante complicadas aí o super 9 do Equador o tal do 9 de outubro do Equador a gente vai ter também algumas equipes como o Cuiabá vai disputar também uma equipe complicada a Ledeu de Quito é uma equipe também encrenca nessa competição a gente vai ter o Júnior Barranquilla que também é uma equipe encrenca bastante encrenca nessa competição que às vezes dificulta o Fluminense tem condição de vencer elas têm vencer essas equipes têm perfeitamente vai ter o Union Santa Fé ou seja da Argentina são equipes realmente que podem complicar para o Fluminense as encrencas aquelas que geralmente atrapalham tem equipes fortes Lanús Defensa e Justiça Rasse Independiente de Avechaneda da Argentina essas equipes realmente complicam muito e tem as brasileiras também essas são muito fortes tem São Paulo tem Atlético Goianiense tem Atlético tem Atlético Goianiense tem o Internacional Santos enfim são equipes que também podem dificultar bastante para uma equipe como o Fluminense então as brasileiras são na pedreira tem as equipes encrencas e tem as equipes que também são muito fortes que foram essas que eu falei então não vai ser tão tranquilo assim como as pessoas pensam a Sul-Americana hoje é uma competição muito interessante para ganhar ela não tem mais aquele status de uma competição qualquer de alguns anos atrás hoje ela permite que uma equipe que a vença vá para duas disputas além do próprio título a Recopa Sul-Americana e a Seruga Bank que vai voltar então o Fluminense pode ganhar a Copa Sul-Americana pode ganhar mais dois títulos importantes olha que interessante agora tem que jogar o Fluminense tem condição por exemplo neste momento de ganhar a Sul-Americana não do jeito que está não vai ganhar ou o Fluminense faz mudanças de verdade e sérias ou vai continuar patinando em jogo importante é preciso falar isso é difícil para o torcedor escutar isso mas é importante falar isso claramente do jeito que está o Fluminense agora nem na Sul-Americana vai conseguir ganhar e detalhe a Sul-Americana está cada vez mais difícil vão ser quatro potes o Fluminense evidentemente não está no pote 1 está no pote 3 juntamente com o Cuiabá não vai pegar uma equipe brasileira nessa primeira fase mas pode pegar por exemplo um Manuso um Independiente um Racing e o Defensa e Justiça que também é uma das equipes que podem é favorita também para chegar às fases finais está no pote 2 o Fluminense pode pegar por exemplo um grupo com Defensa e Justiça Independiente de Abigianeno passou pelo Milionário de Bogotá o Milionário de Bogotá é uma equipe horrorosa horrorosa fruto de uma organização de clube tão horrível hoje como é o Fluminense do Mario Bettencourt e acham que também são muito bons eles acham que jogam demais o Milionários é uma equipe frágil muito fraca o Olímpia já era um pouco mais forte do que o Milionários e eliminou o Fluminense a Fluminense teve chance e o Josa teve mas ganhou passou do Olímpia não entende? então o Fluminense pode pegar um grupo com por exemplo um Racing Baixaneda ou um Lanús um Defensa e Justiça e um 9 de Outubro por exemplo um Júnior de Barranquilha por exemplo ou seja, equipes muito complicadas na verdade o Júnior está no pote está no pote prévio ao pote 3 então enfim ao pote 4 e aí o Fluminense não pegaria mas pode ser um grupo muito complicado e aí só o primeiro que passa é só o líder que passa o segundo colocado o terceiro colocado não passa não tem jeito e aí meus amigos depois de tanta luta para ser apenas o primeiro colocado tem também aquelas oito equipes da Libertadores que caem que são rebaixadas para a Sul-Americana quando chegarem as oitavas de final se o Fluminense conseguir passar para as oitavas aí pode pegar um adversário muito forte porque todos serão muito fortes terão passado por fases de grupos difíceis ainda terão aquelas equipes que virão da Libertadores então o Fluminense pode perfeitamente pegar uma como eu disse um Lanús honrar-se do pote de um dos potes pode pegar também uma uma defesa e justiça enfim a vida do Fluminense vai ficar realmente muito complicada e o Fluminense precisa mudar e para mim qual é a mudança com todo o respeito ao Abel com todo o meu respeito ao Abel eu acho que o Abel não é o único problema do Fluminense hoje e talvez seja um dos menores até que acho que o grande problema é o presidente mas não dá para sair o presidente então o negócio é tentar orientar cada vez mais pressionar para ver se ele toma boas atitudes agora por que o Fluminense vai ficar arriscando com um técnico que é bastante conservador contra o respeito que tem pelo Abel quando pode ter um técnico melhor as equipes no futebol do Brasil estão buscando técnicos diferentes por que o Fluminense tem que ficar na retaguarda disso eu acho que o Fluminense precisa ir para o mercado e pensar mas tem que ser agora agora que está no começo da temporada ainda e não depois vai ser inclusive uma falta de respeito com o Abel Braga perdão se o Fluminense insistir com o Abel agora e mandar ele embora depois numa situação mais complicada o melhor seria agora neste momento então por mais que doa este é o momento de uma grande decisão para o Fluminense pensar na continuidade do Abel ou não e também o departamento de futebol do Fluminense tem que cobrar desempenho desses jogadores porque senão fica tudo para o técnico tem que cobrar desempenho desses caras não é possível eles também são muito ausentes parece que não fazem nada né é são tem também dirigente ex-dirigente em atividade no Fluminense dirigente aposentado que ninguém percebeu ainda mas que já está aposentado que está trabalhando no departamento de futebol do Fluminense tem que mudar tudo isso e se mudar acho que o Fluminense pode entrar na Copa Sul-Americana com condição por exemplo de vencê-la mas se continuar do jeito que está com essa equipe com esses problemas mesmo o Sul-Americano o Fluminense não vai conquistar a gente é difícil falar isso mas é verdade então tem que haver uma mudança total se isso acontecer acho que o Fluminense tem condição sim de conquistar uma competição que para mim é muito importante embora bem difícil ao contrário do que as pessoas pensam que é a Copa Sul-Americana agora do contrário como eu disse vai ficar difícil é isso obrigado pela gentileza de ficarem neste vídeo comigo até o final